Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que está falando é a professora Érica. A gente está aqui para comentar os exercícios do capítulo 5 do livro de língua portuguesa de vocês, tá bom? Enquanto vocês pegam aí o livro, na parte de redação, página 52, texto informativo, a gente vai dar alguns lembretes para vocês. Gente, a gente está num período atípico, tá certo? Isso não impede que a gente se deixe levar pela quebra da rotina. Nós precisamos ter rotinas em casa, tá certo? Eu sei que muitos de vocês, a grande maioria, tem horários de estudo. Mantenham a rotina de estudo de vocês porque isso é muito importante, tá bom? Então, para o final do ano, ainda temos a realização do Enem, que é o exame que vai permitir que vocês obtenham ótimas notas para ingressar no ensino superior, tá bom? Então, vamos nos manter afiados, vamos nos manter antenados. Acompanhe as notícias que todos os dias estão rolando aí nas TVs, tá bom? No rádio, tá ok? Então, enquanto isso, a gente precisa revisar, tá certo? E um dos grandes objetivos dos nossos exercícios comentados é exatamente esse. A gente vai ter um papo, assim, conversar um pouco sobre o que é que vocês têm no livro de vocês à disposição para que vocês pratiquem a redação, ok? Então, vamos lá. Livro 2, capítulo 5, texto informativo. Todos nós já conhecemos os tipos de texto informativo. E nesse capítulo, a gente tem o infográfico e a gente tem os textos de divulgação científica, tá certo? Que vocês vão utilizar muito, vocês vão ver muito mais aí. Vocês já veem nos livros de vocês, nas nossas aulas, certo? Vocês vão ver muito mais quando vocês já estiverem no ensino superior, tá bom? Enquanto isso, vamos só relembrar aí o conceito de infográfico, que é muito importante, certo? Qual é o nosso conceito de infográfico? O que é o infográfico, Erika? É exatamente aquele texto que a gente tem que possibilita, certo? A gente visualizar figuras e ler, certo? A gente pode. Muito bem aqui, vamos lá. Certo? A gente trouxe um exemplo para vocês aqui de um infográfico que fala sobre o coronavírus, certo? A gente tem aqui coronavírus, a parte textual, alerta global e a gente tem as figuras, né? A gente tem essas imagens geradas como se fosse uma imagem 3D do vírus, né? E nós temos várias figuras também e textos. Aqui, como vocês podem perceber, a gente tem como se fosse um histórico do texto, do vírus, né? Onde o vírus surgiu e como ele está afetando toda a sociedade, tá ok? Então, gente, a gente pode ver aqui que esse é um exemplo de infográfico que nós temos também. Onde é que a gente pode encontrar isso? A gente encontra isso em forma de saúde, a gente encontra isso nos corretores das escolas, a gente encontra isso nos muros das cidades, né? Em alguns departamentos de serviços, certo? Porque o infográfico é exatamente isso, informações escritas mais os gráficos, mais as figuras. Tudo bem? Então, esse é só um exemplozinho de infográfico para a gente. Aí, pessoal, a gente tem aqui o exercício comentado da página 58, proposta de redação que eu escolhi para falar um pouco sobre ele com vocês, tá certo? Esse gráfico da proposta 1 aqui, o que é que ele pede? Ele pede que você escreva um texto com, no mínimo, 10 linhas e, no máximo, 12, em que você apresente ao leitor as informações do enunciado e do infográfico, explicitando as correlações possíveis entre os dados. O que são correlações? São relações entre os dois tipos de dados, certo? Como eles se complementam, um à extensão do outro, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui o infográfico, nós temos o mapa do Brasil, nós temos o título do infográfico. Qual foi a pesquisa, o motivo da pesquisa? Foi a evolução da leitura no Brasil de 2011 a 2015. Percentual de leitores, nós temos o norte, região norte, região centro-oeste, região sul, região sudeste e região nordeste. Nós podemos perceber as estatísticas relativas aos anos. A gente tem o norte aqui, 2011, 47%, 2015, 53%. Nós percebemos um aumento aqui de porcentagem, certo? Então, evoluiu. A leitura no Brasil, aqui na região norte, evoluiu, certo? Teve uma porcentagem evolutiva aqui. Mas, nós temos aqui o nordeste, nosso estado. Ele, diferente do norte, diferente do centro-oeste, diferente do sul e diferente do sudeste, nós estacionamos, certo? A região nordeste não avançou em nada, né? No que se diz respeito à leitura, ok? Quando a gente faz esse comparativo com as outras regiões do país, tá certo? Aqui em cima tem os dados mesmo, né? O que é que a pesquisa diz? O gráfico a seguir apresenta o resultado da quarta edição da pesquisa nacional, Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo IBOP e encomendada pelo Instituto ProLivro. O país possui atualmente 104,7 milhões de leitores, 56% da população. O que representa um crescimento de seis pontos percentuais em relação à última apuração feita em 2011. Aí tem aqui o percentual de tantas pessoas que foram ouvidas, né? Nessa pesquisa. E aí, o que é que vocês vão fazer? Érica, o que é que eu faço? Foi exatamente isso que a gente acabou de dizer. Quando você se depara com algum infográfico, você vai perceber a junção de dados, né? Então, você precisa entender o que é que está ali na sua frente. O que é que aquele infográfico tem para te mostrar, né? E, em seguida, o que é que o texto pede? É pura interpretação textual, tá, pessoal? Então, você vai escrever aí o que é que a região Nordeste tem de diferente das outras, né? Basicamente, é isso, né? E aí, claro que como o número de linhas é mínimo, você tem que ser o mais objetivo possível, tá ok? Então, se divirtam aí. Se tiverem alguma dúvida, por gentileza, acompanhem as nossas lives que a gente vai fazer nos próximos dias, semanalmente. Anotem as perguntas de vocês e a gente vai fazer o possível para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, até breve, fiquem bem, fiquem em casa, lavem bem as mãos, usem álcool em gel, só saibam se for extremamente necessário e cuidem uns dos outros. Estudem, mantenham a rotina de vocês. Já, já a gente está de volta juntos em sala de aula, tá bom? Tchau, um abraço, até mais.